Olha só quem veio! Saudade, Dori! Saudade! Perder bonito já! Você viu? Olha que bonitinho, gente! Olha que bonitinho, gente! Olha que bonitinho! É o gato, mano! É o gato, mano! É o gato! Ah não, meu Deus! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Você no rancho pega descendo! Você acha que eu vou ficar bem desmachaiada? Você é o que? Machaiada! Menino! Pega esse menino aí! Vem! Vem! É bom pra nós, pra receber meus amigos! Eu quero bicho que anda, bicho que voa, bicho que nada, bicho que entra em buraco, que sai de buraco! Pode entrar no seu buraco! Duas meninas pra brilhar aqui na roça! Música 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 Música